Amiga, lembra daquele cara que estava saindo e estava super afim? Claro, um gato. A gente está namorando. Só que tem um detalhe, ele vive com HIV. Minha nossa amiga, e agora? Então, ele me explicou que já vive com HIV há 10 anos e me deu vários detalhes. Diz que com o tratamento em dia, qualquer pessoa vivendo com HIV tem uma vida saudável e o vírus fica intransmissível. Também me ensinou várias coisas sobre prevenção e cuidados para o sexo seguro. Que na real, todo mundo precisa fazer, né? Mesmo quem não vive com HIV. Amiga do céu, e como você está em relação a isso? Não vou mentir. No início, fiquei super assustada. Mas agora, com todas essas informações, estou mais tranquila. E muito mais feliz com o meu namoro. Ele toma a medicação certinha e de quebra me sinto uma pessoa mais informada agora. Pesquisei várias coisas depois que ele me contou isso. Tá, eu vou pesquisar também. Com você me contando isso, percebi que ainda tinha muito preconceito. Mas estou muito feliz por você, amiga. Obrigada por dividir comigo e me ajudar a abrir a mente pra caramba. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri